E aí, respondendo a sua pergunta, Paulo Cabral, que é muito pertinente, eu ia até falar sobre isso, juro, cara. Tá aqui na minha pautinha, na minha pautinha, no bloco de notas. E é o seguinte, vai da Volca, você perguntou se a Volts, que é uma marca de motos elétricas aqui no Brasil, que já foi patrocinadora deste canal, vale o que o gato enterra. O que o gato enterra, você sabe o que é o gato enterra, além de urina, mijo, né, cocô, se vale como cocô. O cocô vira metano, transforma, o metano pode ser convertido em gás de cozinha e energia. Então o cocô vale mais do que a Volts, entendeu? Porque pelo menos você pode transformar a bosta em energia. A Volts gasta energia quando se tem essa moto. E aí eu vou falar uma coisa séria aí, pra vocês que estão me assistindo, sobre a Volts. Me preocupa muito, tanto que eu estou vendendo a minha EV1 Sport, tá? Me preocupa bastante aí o futuro da Volts. E principalmente o futuro das pessoas... Quer dizer, o futuro da Volts não me preocupa nem um pouco, porque a empresa, ela... É uma empresa. Mas me preocupa muito o futuro das pessoas que compraram os produtos da Volts, né? A EV1 Sport, a EV1 original, né, 2019, e a EVS. E aí eu vou dizer porque que me preocupa. Porque, primeiro, quem comprou a EV1 Sport tá sem suporte de bateria. Se você comprou a... Desculpa, a EV1, a EV1 2019. Quem comprou a EV1, a primeira EV1... Eu conheço algumas pessoas que precisam comprar bateria, trocar bateria, tiveram algum problema com a moto. Até hoje não conseguem uma carenagem da moto. Tem um inscrito aqui no canal, acho que é o Eberton. Até hoje não conseguiram resolver a situação da moto dele, que é uma EV1 2019. E isso tá meses rolando. Eu vejo também pessoas que compraram a EV1, que precisam de algum tipo de apoio, estão aí no limbo. E aí eu penso, quem comprou a EV1 2019 e futuramente precisar trocar bateria por qualquer problema que tenha... Ah, quantos problemas acontecem, tá, gente? Eu sei que a bateria tem garantia, mas e aí? E mais pra frente, quem comprou essas motos, será que vai ter suporte a comprar uma bateria direto da Volts? O que eu percebo é que não. E aí, por isso que eu estou vendendo a minha EV1 Sport. Um dos motivos... A EV1 Sport é um modelo posterior e superior à EV1 2019. A EV1 Sport é uma boa scooter, tá? Boa scooter mesmo, bem construída. E aí eu preciso ser justo, né? É uma scooter muito bem construída, muito bem feita. É confortável em todos os aspectos. Ciclística, freio, banco, suspensões. A escuta é muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Compacta, leve. Dá pra você fazer as coisas. Quais são os pontos que não me atendem? O que não me atende pode te atender, você que está me assistindo. E aí, por exemplo, eu tenho um amigo Rick, do canal Papo na Moto, que roda aí, já tem acho que 5 mil quilômetros com a moto dele. Ele roda todo dia em São Paulo. Mas São Paulo, a velocidade máxima que você consegue aí em São Paulo é 50 quilômetros por hora, 60 no máximo. E até não tem via expressa em São Paulo, né? Não tem. Você tem as marginais lá, que a velocidade é de 50 quilômetros por hora. E não tem via expressa em São Paulo. E o Rick, pra o Rick e pras pessoas que moram em São Paulo, a EV1 Sport até atende bem. Porque é uma moto que, uma escuta é que a velocidade é baixa, ela só alcança 75 quilômetros por hora. E aí, numa pirambeira, talvez você consiga 85, 80. Eu consegui aqui na via expressa, 80 eu acho, 78, 80. Enfim, num declive. E ela me atendeu aqui na via expressa. Só que depois que eu fiz o remapeamento, ela ficou muito chocha. E aí, pô tio Chico, mas por que você está dizendo que não te atende? Porque eu precisava de uma moto com mais força, mais velocidade. E eu esperava que isso acontecesse com a EV1 Sport. E eu moro numa cidade que tem várias vias expressas. Tá? Várias. Salvador, quem mora em Salvador sabe disso. Nós temos várias vias expressas de 70 quilômetros por hora. E uma via expressa de 80 quilômetros por hora. Que é a Avenida Louisiana. Que é onde eu passo pra me deslocar pra minha residência. E eu tô sempre na Avenida Louisiana. Então, não me atende. A Voltz EV1 Sport não me atende. Nesse ponto aí é uma questão particular. Talvez atenda outras pessoas. Mas qual é a minha preocupação? Da mesma forma que a EV1 original, eu acredito que no futuro não tenha suporte. Porque se os caras não estão conseguindo trocar carenagem pra gente que comprou essa moto, imagina a bateria. Eu fico imaginando daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando eu precisar trocar a bateria da minha EV1 Sport. Provavelmente eu não terei suporte da Voltz. Por quê? Porque a Voltz, ela... Aos poucos, você vai percebendo que ela tá saindo dessa de ficar vendendo bateria avulso. Até porque quem quiser comprar bateria avulso, eles não vendem bateria avulso. Eles querem agora entrar nessa parada de receita recorrente. Que é o quê? Você vai comprar uma EV1 Sport ou EVS. E você vai pagar uma mensalidade pra eles, pra você poder usar essas estações de troca de bateria, swap. Eu acho ótimo. É mais uma possibilidade que você dá. Mas... Acreditem no que eu tô dizendo pra vocês. Isso vai ser o principal negócio da Voltz. Porque eles sabem da dificuldade de transportar uma bateria, uma carga de baterias. Esse é o calcanhar de Aquiles da Voltz. Trazer as baterias pra cá. Porque é uma carga explosiva. É uma carga perigosa. É mais caro transportar. No mundo tá tendo problema de logística, principalmente com os containers. Diminuiu a quantidade de containers. E tudo isso atrapalha a logística da Voltz. Então, eles perceberam que é mais jogo parar de vender bateria avulso e usar essas baterias para o sistema de swap deles. Então, futuramente, vocês vão comprar uma EV1 ou EVS, EV1 Sport ou EVS, sem bateria. E você vai pagar um valor todo mês. E a Voltz vai ter essa receita recorrente. Além de vender as motos, vai ter a receita recorrente. Que é o povo pagando como se fosse uma assinatura. E aí você vai nas estações e troca. Isso é legal? É legal. Mas só que você tem que dar a opção também das pessoas comprarem bateria. E você tem que dar a opção para as pessoas comprarem bateria avulso. Quem não quiser usar esse sistema de swap... Por exemplo, eu tenho 3, 4 mil reais e eu quero comprar uma bateria. Eu não quero usar o sistema de swap. Eu quero ter uma bateria extra, duas ou três em casa. O problema é meu. E aí você percebe que a Voltz não está vendendo bateria avulso. Então, como eu estou percebendo isso agora, eu já estou imaginando no futuro como é que vai ser. E aí, tem como quem já comprou resolver isso fora a Voltz? Tem. Existem algumas oficinas, por exemplo, a oficina alta performance em São Paulo, que você manda a bateria, o pack lá de bateria, que é o que a gente chama de bateria, né? O pack. E o pessoal vai lá e troca as células. Dá para fazer isso? Dá. Mas olha o custo que eu vou ter. Eu vou ter que mandar o meu pack para São Paulo, para o pessoal lá trocar e aí me devolver. Tudo isso é custo de transporte, porque a bateria é cara, é pesada. Entendeu, gente? Então, podia ser uma coisa mais prática, que eu pudesse ir aqui na loja da Voltz e trocar. E eu estou observando que isso não vai rolar. E eu vejo que a minha EV1 Sport não me atende, porque principalmente quando eu volto do show, que eu queria ir para o show com a minha moto elétrica. Mas eu não tenho coragem de voltar 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã de noite, a 70 km por hora aqui em Salvador. Não rola. De madrugada não rola. Então, é uma moto muito lenta, não dá e você fica muito vulnerável. Na minha experiência não rolou, talvez na experiência de outras pessoas sim. Mas eu vejo que a Voltz ainda está muito frágil em relação à logística. Outro ponto negativo é a EVS. A EVS é uma moto cheia de problema, toda bugada. É só vocês assistirem. Coloca aí EVS, Voltz, vocês vão ver aí um monte de gente dando B.O., a moto parando no meio do caminho, acabamento ruim, o couro do banco é vagabundo, problema na caixa de direção. Um monte de B.O. nessa moto e eu estou fora. Estou fora e eu estou muito decepcionado com a mobilidade elétrica porque a minha aposta total era a Voltz. A Voltz tem capacidade para melhorar, mas aí vem o ponto que realmente me faz vender a minha EVS. Esporte que eu estou vendendo, quem quiser comprar, fala comigo. Fala comigo aqui no WhatsApp. E é o problema na China. Vai ter uma recessão grande na China. A China vai dar uma freada em 2022. Por causa da Evergrande. E a gente vai ver aí a China parando, freando o trem. E você vai ver aí dificuldades para quem depende aí dos insumos diretamente da China, que é o caso da Voltz. Quem viver, verá. Aguardem. 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 Obrigado.